E o técnico interino, auxiliar fixo do Fortaleza, Leonardo Porto, que vai comandar a partida diante do Atlético Mineiro, tem alguns problemas para a montagem do elenco. Um deles é Paulão, que está suspenso. E fica o questionamento. Será que é hora de Juan Quinteiro voltar ao time titular? Ele que ficou tanto tempo afastado. Será que ele está à disposição? Será que ele está saudável para essa partida, para essa reta final do Fortaleza, que a gente precisa tanto do nosso elenco reduzido? Além disso, vou trazer aqui um pouco dos pitacos para o time titular diante do Atlético Mineiro, como eu acho que vai ser montado. Falando aqui minha opinião também e participando. Vocês participando sempre, que é muito importante. Se liga aí! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área para falar de Quinteiro, Paulão, Leoporto, time titular e muito mais. Então, faço logo o convite para você chegar se inscrevendo no BL. Caso não seja inscrito, clica no sininho para receber uma notificação a cada vídeo novo. É super importante. Rapidinho tu faz isso, tá? Curte o vídeo também, que ajuda demais. Você não tem noção, ajuda demais. Curte o vídeo e deixe tua opinião lá nos comentários. Também quero fazer um convite para você conhecer a 1x. No primeiro comentário fixado tem um link, cara, para você que quer brincar um pouquinho ali no futebol, campeonato brasileiro, campeonato espanhol, campeonato alemão, italiano, bicho, tudo. Se quiser dar uma brincadinha, faz teu cadastro pelo link que está aqui. Faz teu depósito também, velho. Faz teu depósito e dá uma brincadinha. Quem sabe tu consegue ali o dinheiro do churras do final de semana, o dinheiro do chá de bolo. Quem sabe tu consegue só ir brincando, brincando um pouquinho ali, dos teus conhecimentos futebolísticos, digamos assim, tá? Vai lá, primeiro link fixado no comentário. Primeiro comentário fixado. Tem um link da 1x. Mas vamos lá, sem mais delongas, falar de Juan Quinteiro. Será que ele volta finalmente? Porque Paulão, o nosso zagueiro titular, que vem em baixa, vem em um declínio técnico, mas ainda assim é um dos nossos melhores zagueiros, é o nosso melhor zagueiro, o Paulão. E eu coloco o Quinteiro ao lado dele, mas Paulão recebeu o terceiro amarelo contra o Atlético Goianiense e desfalca o Fortaleza contra o Atlético Mineiro. Só retorna na partida seguinte contra o Coritiba, tá? Paulão, mesmo quando voltou mal por conta da infecção, né, digamos assim, é um fato. Mas o 2020, a temporada 2020 do Paulão é muito boa. E foi muito boa, ainda melhor, né, foi potencializada quando jogava ao lado de Quinteiro. Porque vale lembrar que no início da competição, no início do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza detinha o posto de uma das melhores defesas do campeonato. Quinteiro era a segunda, a terceira, por muitas vezes. E a nossa linha de zaga era Tinga ou Gabriel Dias, Quinteiro e Paulão, Bruno Melo ou Carlinhos. Era basicamente essa nossa linha defensiva, tá? Mas o Quinteiro acabou se lesionando, algo que não é comum, né, antes o Quinteiro não se lesionou. Em 2019 a gente nem tinha nada sobre o Quinteiro lesionado. E o último jogo do Quinteiro pelo Fortaleza foi no dia 19 de setembro contra o Internacional. Partida válida pelo primeiro turno. O Fortaleza vivia um momento muito bom, né, naquele momento. A gente vencia o Inter, que era o atual líder da competição. Ficou aí quatro meses afastado, né. Já voltou a ser relacionado. Tá com visual novo, tá parecendo um Vick, né, raspou o cabelo, deixou a barba. E ele é um cara que eu gosto bastante. É um fato que quando ele retornou, ele tava embaixo, o Paulão, né. Muita gente falava, ah, o Paulão não, perdão, o Quinteiro. O Quinteiro tava embaixo quando ele retornou. Muita gente falava, ah, o Paulão, putz, eu tô confundindo o Paulão com o Quinteiro direto. Porque o Paulão tá mal agora, mas o Quinteiro tava mal antes. Todo mundo reclamava que o Quinteiro não subia na bola aérea. Que o Quinteiro isso, que o Quinteiro aquilo. Mas junto com o Paulão, aí sim acertei, eles formam a melhor dupla de zaga que o Fortaleza tem com esse elenco, tá. Uma dupla de zaga que sabe sair jogando, uma dupla de zaga firme. E de novo, a dupla de zaga, não eram só eles, isso é óbvio. Mas uma dupla de zaga que quando jogaram junto, no melhor momento do Fortaleza, a gente também tinha uma defesa muito consistente, muito sólida. Não deve ser coincidência, né. Então eu torço muito pra que o Quinteiro possa atuar contra o Atlético Mineiro, né. Pra ganhar ritmo pra essa sequência louca, pra essas finais que o Fortaleza vai ter até o final do campeonato, né. Pra se livrar deste maldito rebaixamento. Os nossos dois outros zagueiros, né, que são o Jackson e o Wanderson. O Jackson eu via ele antes num nível muito parecido com o Paulão e com o Quinteiro. Mas é nítido que nos últimos, sei lá, nos últimos dez jogos, o Jackson tá bem mal. Cometendo pênaltis bobos, errando lances que ele não costumava errar. Mas o Jackson se assemelha mais ao perfil de o Paulão e de Quinteiro. Um jogador que sabe sair mais com a bola, um jogador que é um pouco mais rápido, né. Diferente do Wanderson. Que eu não acho esse bicho horrível que todo mundo vê, né. Muitas vezes acabam indo coisas pra conta dele que ele nem tinha muita culpa, né. Mas não é um zagueiro que me agrada, é um zagueiro lento. Um zagueiro que não tem uma boa saída de bola. Isso é um fato. E destoa muito do nosso time. O nosso time a gente precisa começar construindo lá de trás. Não à toa o Felipe Alves participa das jogadas. A gente precisa dos zagueiros participando. A gente precisa dos laterais, dos volantes. Até chegar a bola ao ataque, tá. Mas agora, falando isso, qual a tua dupla de zague ideal? Com os quatro zagueiros disponíveis, né. Contando com o Roger, né. Porque o Roger é complicado. O Roger se lesiona demais. Se lesiona demais. O Roger quando jogou foi bem, né. Mas dentre esses cinco, vai. Desses cinco que mais foram utilizados durante o campeonato. Que também tem o João Paulo da base. Eu vou lembrando aqui, vou falando. Qual seria a tua dupla de zaga titular ideal? Diz lá nos comentários. Agora eu vou montar junto com vocês o que seria o time ideal para esse duelo contra o Atlético Mineiro, né. Vamos lembrar que não teremos Paulão. Foi, é, recebeu o terceiro cartão amarelo. Juninho, que aí o Juninho fora você pode até considerar reforço, né. Dependendo aí, o momento do Juninho é muito mal mesmo. Foi expulso. Não teremos também o Roger Carvalho lesionado. Não teremos o Max Waller lesionado. E temos duas dúvidas. Que é Bruno Melo e Romarinho, né. Bruno Melo tá lesionado. Romarinho também. A gente não sabe o acerto quando eles voltam. Beleza? Mas dito isto, como eu iria? Felipe Alves no gol, incontestável. Um dos melhores goleiros do campeonato. Eu iria com Gabriel Dias na lateral direita. O Tinga não voltou tão bem. Pode ser que seja uma arma no segundo tempo. Mas eu iria com Gabriel Dias. Carlinhos do outro lado, né. Sem saber da condição clínica do Bruno Melo. Quinteiro e Jackson na zaga. Felipe ao lado de Ronald como volantes. E aí pra frente, muita dor de cabeça, né. Perdemos o Yuri Cesar também. Que era mais uma opção. Mas aí pensando que o Enderson vem jogando. Tentando jogar com um meia. O Vasquez mais à frente. Osvaldo de um lado. O David do outro. Pode ser que seja isso. Mesmo sabendo da péssima fase dos dois jogadores. E o Elton Paulista mais na frente. Essa é uma equipe que poderia ser competitiva. Contra o Atlético Mineiro, né. Quem sabe aí. Até roubar pontos lá. Seria espetacular. Porque é um jogo que a gente não conta muito, né. Não quer dizer que a gente entregue aqui os pontos. Mas é um jogo que a gente sabe que vai ser muito difícil, né. Mas com esses jogadores dá pra gente tentar alguma coisa, velho. Com esses jogadores. Mas a gente precisa deles bem. A gente precisa deles focados, né. Aí a gente teria também a opção de colocar um Derley. Um Luiz Henrique ao lado do Felipe de volantes. E colocar o Ronald aberto por um dos lados. Colocar o Tinga fazendo uma dobradinha de laterais. São algumas opções, né. Ressuscitar o Bergson, né. Que tá esquecido pelo Enderson. Tem algumas opções, não tantas. Porque nosso alenco é reduzido. Temos jogadores no DM. Temos jogadores suspensos. E temos jogadores indo embora. Que é o caso do Yuri Cessa, beleza. Mas qual seria a tua formação titular? Diz lá nos comentários, tá. Chegou até o final desse vídeo, cara. Curte, curte. Se inscreve, tá. E comenta. Quinteiro, titular. Quinteiro, banco. Que eu vou saber que você assistiu aqui a maior parte do vídeo. Beleza. Se tu acha que quinteiro é titular. Quinteiro é titular. Se tu acha que quinteiro é banco, quinteiro é banco, diz lá. A opinião de vocês importa demais. Valeu, rapaziada.